O Cascais partilha com a cerveja, creio que alguns valores. É uma cidade inovadora, cosmopolita, também é um local muito bonito. Esta cerimónia é uma cerimónia que fazemos habitualmente uma vez por ano e em que para além de ser uma reunião de todos os defensores e apreciadores da cerveja em que também entronizamos novos confrados, portanto novos candidatos precisamente para partilhar os nossos valores, a partilhar o gosto pela cerveja e por defender o setor da cerveja. Historicamente Cascais recebe, já o Rei Dom Carlos recebia aqui a corte do mundo inteiro na Segunda Guerra Mundial, também fomos recebendo todos os exilados e Cascais continua a receber, a receber todos os dias, a receber quem decide cá morar, a receber quem decide vir de férias para Cascais, portanto recebemos com muita honra e com muito orgulho todos os mestres confrados que vieram aqui a esta sessão de entronização dos novos confrados da confraria da cerveja. É uma enorme honra ser entronizado confrado da confraria da cerveja, em especial sendo em Cascais, portanto é com muita honra que recebemos aqui todos os confrados na Cidadela de Cascais, que também há de ter muita história à volta da cerveja. Tchau! Tchau! Tchau!